A Vingança de Thor é um filme de faroeste que conta a história de mocinhos e bandidos como nos filmes do velho oeste americano. Neste caso, dois bandos rivais tentam comprar as terras de uma família tradicional a todo custo. Toma, tá? Se vocês não quiserem vender as terras, agora vocês vão com nós. Nós somos recebidos no interior de São Jorge do Oeste por parte dos atores que participaram das gravações também feitas aqui neste ambiente. O filme teve a participação de atores do município de Corbelia, no oeste do estado, aqui de São Jorge do Oeste, cinco ao todo, também do município de Chopinzinho, onde houve filmagens, e também do município de São João. Tudo começou um pouco antes da pandemia, mas com a doença, a obra foi paralisada, retomada no ano passado e concluída no início deste ano. Ao todo, oito meses de muito trabalho. Quatro dos atores participaram da conversa. Meu nome é Alveri Cola, conhecido como Guinho, moro há 50 anos em São Jorge e trabalho com criação de gados de corte. Eu sou Zalindo Ficanha, nasci aqui em São Jorge, tenho 61 anos já, e compro e vendo boi aí, faço meus freitinhos aí. Eu sou Pedro de Lima, já moro há sete anos na linha Nossa Senhora do Carmo, trabalho na agricultura, trabalho com máquinas e trabalho com o gado. Meu nome é Marcos Krieger e eu sou pedreiro, com muito orgulho. E numa prosa bem descontraída, eles contaram que todos morreram no filme, a maioria nas mãos de uma mulher. Desde que nós comecemos a filmar, ele falou assim, você vai morrer nas minhas mãos, você vai morrer nas minhas mãos. Daí chegou no dia, ela como era bem amiga do diretor, né, dela falou assim, viu, ele quer me matar. Ele falou assim, então vamos fazer assim, em vez dele matar você, você vai matar ele, né. Daí ele acabou morrendo pelas mãos de uma mulher, né. Daí ele não gostou muito do que ele queria matar. Pra mim foi uma morte boa. E o pior, se eu morresse por a mão de um homem, aí era mais ruim. Seu Pedro recorda de detalhes das gravações. Quando eu levei a mão na cinta que eu puxei, eu levei o tiro. Ela? É. Ela me matou e eu não queria morrer naquela hora. Seu Pedro se diz impressionado pela tecnologia. Mas o drone, por cima, hoje parece tudo chato no filme, né. Mas olha o morro, moço. Já é o segundo filme do grupo. Todos confessam que o reconhecimento do público é notável. A gente vai pra cidade, eu falei ontem na rádio, não é mais que nem era ontem, Antonte. Hoje, todo mundo quer falar com a gente, né. E nós fizemos isso, mas é na brincadeira mesmo, na amizade. A gente não visa lucro, não dá nada, né. Na verdade, nós já era tudo conhecido amigo, conhecemos amigos que vieram de fora. E daí agora o maior prazer nosso é, tipo assim, vamos lançar um filme e vamos destinar o valor para ajudar uma causa boa. O dinheiro arrecadado com o filme será doado ao Bazar do Câncer. Nós ia, que nem fizemos a outra vez, né. Passar o filme sem cobrar nada, né. E como eles ficaram sabendo que nós ia passar de novo esse filme, aí é o segundo filme, né. E eles pediram ajuda pra nós, né. E nós falemos, não, nós ajudamos com as duas mãos, cara. O lançamento será neste sábado em São Jorge do Oeste. Ingresso é apenas R$ 10,00. Gostaria de convidar a população de São Jorge do Oeste e região pra vir junto conosco, sábado, às 20h30, no CTG Cavalo Branco.